Olá, estudantes! Vamos à nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é a correção das páginas 344, 345 e 346. Vamos lá? Na primeira questão, ele quer que você reescreva a frase usando o discurso indireto. Então, a frase está no discurso direto e você vai passar para o indireto. Na letra A, April said to me. A April falou para mim. Então, eu vou trocar esse verbo falou por disse, contou-me. E a frase vai ficar. E eu vou completar com o restante da frase. Lembrando que a gente sempre muda apenas um verbo no começo da frase. Vamos para a letra B. Na letra B, a mesma coisa. Tim said. O Tim disse. E aí eu já posso colocar o said no passado, que por sinal é a mesma coisa, presente e passado. E vou mudar o pronome tease para tose. E vou colocar o verbo to be, are, que no passado é o or. Aqui. Completar com o restante da frase. His favorite books. Na letra C, Dona, said to me. E agora eu vou dizer que foi o Nick que falou. Eu vou trocar agora o said e o told. Dona, told me. She had, lembrando que vai do passado simples, bought something for him. Dona falou ao Nick que ela tinha ficado algo para ele. Vamos para a letra D. Na letra D eu estou falando dos meus pais falaram alguma coisa com a Ruth. Ruth. My parents. Como tem said to, eu vou trocar por told. Told, Ruth. Se o verbo é o will, no passado fica o will. They would. E você vai completar a frase. Pick her. Pegou ela. At the airport. E aí eu vou trocar esse tomorrow por next day, por exemplo. Ou você pode colocar também next week. Na letra E. E última, você tem a Sandra. Se tem um said to, você vai colocar o told me. Sandra. Ou Sandra. Told me. Ou can vai virar cold. Cold land me. Carded right. Seu carro está consertado ou está normalizado. Agora, na segunda questão, você vai colocar para o discurso direto. Você vai pegar a frase do discurso indireto e vai passar para o direto. Na letra A, você vai colocar Janet. Seis. Lembre da vírgula e das aspas. E na letra B, eu estou falando de Mag e Peter. Mag e Siet. Vírgula, abre aspas. Peter, das nós. Lembra que é tudo presente agora, no discurso direto. Speak Spanish. Lembra C. Na letra C, eu estou falando com mais de 20. Marvin, C, de vírgula, abre aspas. Had you, fica must. I must do my homework here today. Também pode ser here now. Lembrando que é de presente e fecha aspas. Na letra D, eu estou falando com a Ana. Como tem o told me, eu vou colocar Ana. Say to me, vírgula, abre aspas. First, I went to the movies with me with my boyfriend. O restante da frase. E yesterday. No caso, ontem. O last week, semana passada. Não esquecer de fechar aspas. Na terceira questão, encerrando aqui a segunda. A terceira questão, vocês precisariam ter ouvido, escutado o áudiozinho do livro de vocês. E aí eu vou fazer a letra A aqui para vocês deixarem gravar. Na letra A, são recadinhos de voicemail. Recadinhos que você deixa no celular. Ou na caixa postal, se você tiver no seu telefone fixo. E o recadinho é assim. From Grace. Aí você coloca aqui. Grace. E a mensagem é a seguinte. Go to make a special dinner. Would you like to invite you? Então, a gente está sendo chamado para um jantar. E você poderia apenas colocar, ó. Sabe aqueles notes que você não tem? Tem, você coloca só uma palavrinha. Então, nessa frase toda, você pode colocar apenas dinner, que é jantar. Em paz, se era para vocês convidados ou não, vou ter um conchinho de derrogação. Deixa eu fazer a letra ver com vocês para finalizar. Agora foi da Kate. From Kate. Vamos ver o que a Kate vai falar. Need a recent forum for the library card. Eu preciso de uma forma recente para ser o cartão da biblioteca. Então, eu posso colocar aqui a palavra forum e posso botar a palavra library, que é a biblioteca. E já agiliza as coisas que eu tenho que fazer. E vocês podem estar olhando os outros itens e colocando assim, bem simples, a palavra que mais chamei a atenção da mensagem para vocês. Vamos para a quinta questão ainda na página 3, 4, 5. A quinta questão que é que você compreste com told ou seed. E o told, ele é específico para o discurso direto. E o seed, ele é específico para o discurso indireto. Então, na letra A, eu vou dizer, I told my boyfriend. Eu falei, eu disse, eu mesma fiz a ação. Na letra B, my brother, seed, meu irmão falou. Então, é outra pessoa fazendo o discurso. Na letra C, Greg, Greg, seed, his children were in school. Ele falou que os filhos dele estavam na escola. Na letra D, ele, told her husband. Ela falou, ela mesma contou ao marido, eu vou usar told, é direto. E na letra E, a Ellen, ela também disse para nós que ela estava em Paris no mês passado. Ela mesma me contou. E agora, pessoal, vamos para a página 346, a segunda questão. Finalizando aqui com vocês. A primeira é uma situação para fazer em Paris, mas a segunda você vai ter que numerar. Número um, admire. Número dois, adore. Três, can't stand. Do lado tem frase para que você compreenda melhor. Por exemplo, cinco, dislike. Why do you dislike him so much? Por que você não gosta dele tanto assim? Então, é essa primeira palavrinha do if, que é importante, que você vai marcar aqui embaixo. Lembrando que são dez palavrinhas e a gente vai fazer agora. Na letra A, not like someone. Não gosto muito de alguém. E aí, eu vou dizer, eu vou botar para vocês um número e vou dizer o que é. Que é o cinco, que é o dislike. Tanto faz você responder com o número, como faz você responder com a própria palavra. Na letra B, parar a comunicação com a B. Opa! Get along. Lose touch with. Perder o contato com a pessoa. Na letra B, você vai colocar nove ou vai escrever. Lose touch with. Como eu acho que não vai dar a frase, vai dar só o nove. Eu vou deixar só aqui o cinco e o nove. Na letra C, look up. Or look up. Olhar para cima. Admirar, que é o número um. Letra D, não gostar extremamente de uma pessoa. É o sete, hate. Letra E, look down. Olhar para baixo. Aí, você vai colocar despise. Letra F, ter um bom relacionamento com uma pessoa. É o número seis. Get along with. Também significa ter um longo relacionamento com uma pessoa. Na letra G, be unable to put up with your tolerance. Não está tolerando tanto assim. Vai ser o número three. Can't stand. Não aguento mais. Can't stand. Tem uma tradução bem assim. Na letra H, do something good for someone. Fazer algo por alguém. E aí, você vai colocar o número dez. Que é make it up. To somebody. Fazer algo bom por alguém. Na letra E, quase no final. Love intensely. Amar intensamente. Vai ser o número dois. Ador. E a última letra J que ficou. Or worship. É a número oito. I don't like. E assim, pessoal. A gente encerra por hoje. As correções das atividades. Da página 244. Até a página 346. Bye, bye. 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 Bye, bye.